Olha, o Luquinhas vai ganhar um presente agora. Vamos ver se ele vai gostar desse presente. A reação do Lucas ganha esse presente. Primeiro, primeiro, o que você acha que é? É, carrinho da rotina. Mais o que? Parece um carrinho? Tá duro, só se fosse na caixa, né? Pode abrir agora? Pode? E eu vou te perguntando, só isso que você acha que é? Mais o que? A palpa. Acho que é um dos melhores presentes que você pode dar a uma pessoa. Você mostra. Eu acho. Eu gostaria muito de ganhar um presente assim. Oba! Ó, deixa eu ver. Vira pra cá, vira. Ó, é o que? A Bíblia? Bíblia Sagrada. Vira pra cá, a Bíblia, pra mim ver o desenho. Tem um saudadinho, um saudadinho de Jesus. Abre ela pra ver. Achei que tinha mais coisas. Gostou? Gostei. Viu? Não falei? Isso é um dos melhores presentes. Eu tinha certeza que você ia gostar. Sim, pra igreja. Seu pai tá te dando. E pra igreja com a Bíblia grandona, ó. Aí, ó. Sua própria Bíbliazinha menor, olha. Não vai pesar muito. Olha. Palavra de Deus, pra você ler todos os dias, ó. Tem um índice, né? Era bom se não tivesse nada pra aprender a achar tudo certinho. Que lindo. Vira de novo o desenho. Aí, ó. Seu pai que te deu, ó. Vira frente, filho. Deixa em pé pra ver. O que que tem escrito aí? Exército de Cristo. Eita, glória! Vira aí pra mim o desenho, pra mim ver da Bíblia. E aqui também tem a bandeira. Olha a saudadinha. Que legal, filho. Linda, 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 viu? Eu vou ir pro Couto dos Terceiros. Gostou? É? Eita, glória! Aí, ó. Hoje é campanha, rapaz, ó. Benção pura. Vai levar sua Bíblia, hein? Vai dar uma saudação hoje, varão? E aí? Eita, glória!